Viva, sou a Sofia, bem-vinda a este trazer por causa e a mais uma partilha de canais do YouTube. Hoje quero mostrar-lhe quais são as subscrições que tenho no YouTube a partir do canal Universo de Luz. Estas são mais sobre espiritualidade e por aí áreas um bocadinho se calhar mais esotéricas. O primeiro canal que tenho aqui nas subscrições é o do Eduardo Nesso Global Prosperity System. Ou seja, tem mais a ver com prosperidade, não é? Então temos aqui aulas de óleo coto, sim, também sobre mecânica quântica e ressonância harmónica e vale a pena espreitar este canal. Depois temos o clube de meditação e para pensamentos poderosos, que também aconselho, é muito bom. Dá para ver, tem muitos subscritores. Temos aqui muitos vídeos com música, com as mais diferentes intenções para dormir, afirmações positivas, solfégio, atrair energia positiva, enfim. Recomendo o canal porque é muito bom. Depois temos o canal Amigos da Luz. Eu aqui vou tentar passar por todos porque são menos, aqueles que subscrevo com o Universo de Luz. O canal Amigos da Luz é um canal com muito humor. Esta equipa apresenta-nos sketches com muito humor sobre, no fundo, as mensagens veiculadas pela filosofia e a doutrina espírita, não é? Então, vale a pena espreitar porque com muita boa disposição nos faz pensar sobre algumas coisas básicas da vida, não é? Temos este canal Mentalidade Quântica. Este é recente, ainda não ouvi muito dele. Aqueles que eu ouvi, eu gostei. Técnica de respiração para ansiedade, stress e até ajuda a qualquer outra coisa, eu ainda não ouvi. Deus Existe, a minha opinião. A melhor forma de sair de uma crise de qualquer coisa. Despersonalização e Desrealização. Ele fala também sobre as drogas alucinogéneas, porque não toma remédios. E julgo que foi através das frequências que eu descobri este canal e gostei de ouvir este mocinho num ou dois vídeos e acabei por subscrever. Ainda não voltei. Como disse, é muito recente. Temos o canal da Vanessa Frigo, que gosto muito de acompanhar também. A Vanessa fala-nos sobre, essencialmente, a lei da atração. Embora de muitas formas efeitivas, com meditações, oponopono, limpeza espiritual, com arcanjo por 21 dias e depois limpeza espiritual, enfim, por aí. Temos o canal de Luís Alves, também descobri há pouco tempo. Este mocinho é português, é coach, mentor, palestrante, autor e fala-nos também muito sobre a lei da atração, sobre o sucesso, sobre os livros dele e propõe-nos aqui alguns desafios. Se eu não me engano, está a decorrer agora um desafio qualquer. Desafios para manifestação, por aí. Da autoestima. Vale a pena também espreitar o canal de Luís Alves. Depois temos o canal de Nino Denani. Este canal também é recente, não é? Mas pronto, tem aqui várias subscrições recentes. Este é o falando sobre runas, tarô, cervos astrais. Fala-nos algo um bocadinho mais, pronto, um bocadinho mais denso para algumas pessoas, talvez. Mas também de uma forma muito simples, não é? As reflexões do cinzento, sobre doenças psiquiátricas e espiritualidade ou mediunidade, sobre casas assambradas, por aí. Temos o canal Infinitando, que também nos traz reflexões muito interessantes. Gostei muito de ouvir este mocinho falar. Parece-me ter um diálogo muito lúcido, com uma consciência elevada. E gostei das conversas dele com... Ah, não foi este. O das conversas não é este. Mas também gostei de ouvir este mocinho. Este também é recente. Este também é recente. Pronto, também gostei de o ouvir falar. Mas não era a este que eu me estava a referir. Este fala aqui na expansão da terceira visão, na manifestação, sobre espiritualidade, a realidade maior, enfim. A simplicidade da vida, não é? A identidade. Temos o canal Espirituosos, que é muito parecido com o canal Amigos da Luz. Aliás, eles fazem parceria de vez em quando. É diferente, no entanto. Nota-se que os vídeos têm um bocadinho menos qualidade, mas continuam com qualidade ao nível da mensagem, não é? Mas é parecido. Eu prefiro o canal Amigos da Luz, pela forma como passa a mensagem. Este, às vezes, acaba por insistir um bocadinho mais, ou ser mais puxado, mais abusado à relação que fazem. No entanto, também está muito interessante. Temos aqui o canal Adriana Sampaio, terapeuta. Ou seja, co-criador da sua realidade, terapia quântica. E tem aqui mesa radiónica. Foi através de um vídeo deste, mesa radiónica, que descobri o canal dela. Sobre tarot, temos meditação. Pronto, e mais por aí. Temos, então, o canal Espírito Aloha, Magia Simplificada Portugal. Este também é recente. E também cheguei aqui pela lei da atração. Rituais de proteção para o carro e casa, lua cheia. Eu acho que ainda só vi um vídeo deles. Como treinar a telepatia, desenvolver a terceira visão, treinar viagens astrais. Exato. Foram aqui estes que acabaram por me chamar a atenção. O canal do Zé Mel, que é diferente, não é assim, propriamente espiritualidade, ele é no fundo um vlog. Ele faz muitos vlogs e mostra-nos também as suas partilhas fora de casa e passeios e afins. Mas ele começou aqui por partilhar do Zé. Ele começou por partilhar como estava a ser a experiência dele de emagrecimento para cuidar da sua saúde, não é? E perder peso. E eu gostei de acompanhar o do Zé. O do Zé é muito simpático. Então, mostra-nos coisas interessantes. Vale a pena espreitar o canal dele. O canal do Newton Luís Machado Gomes. Temos o nome inteiro. Ele põe apenas vídeos de música que valem muito a pena espreitar. As músicas são geralmente para cima, bom astral. E tem imagens muito bonitas também. Então, o Newton é muito boa onda. E parece-me que é isso que ele pretende também cultivar aqui no canal dele, com as músicas que escolhe, a seleção de imagens que escolhe. São, no fundo, momentos para parar um bocadinho, refletir, talvez. Muito interessante. O canal do Saúl Calderon, que já referi aqui em diversos outros momentos, dependendo dos temas aqui e pelos outros canais, é um canal sobre espiritualidade do grupo Viagem Astral. Foi ele que criou o GVA com algumas outras pessoas. Também foram mantendo já há muitos anos. Há muitos anos que eu conheço o portal GVA desde para aí, sei lá, o ano 2002, 2003, por aí. Digamos que o tema central é Viagem Astral. No entanto, ele fala-nos de muitos temas diferentes. E tem aqui os facas com as perguntas frequentes. As perguntas que lhe fazem deixando em mensagem de voz, enviando por mensagem. Ele depois procura responder numa reflexão, num vlog ou bate-papo. Tem muitas reflexões aqui pelo meio, partilhas das experiências dele. Vale a pena espreitar. Entretanto, ele está a refazer, ele e muitos outros voluntários também, estão a refazer o curso de Viagem Astral, que já vai, não sei em que capítulo, porque eu perdi-lhe a conta. Vai no capítulo 9. E está a refazer aqui este cursinho que ele tinha em áudio lá no portal GVA já há muito tempo. E que vale a pena, se gosta do tema, vale a pena. Confesso que ainda não vi muito também, é recente. Ela tem vídeos também sobre, tem aqui da astrologia, não é? Mas também tem sobre a lei da atração, tem músicas que inspiram. Temos o canal do William. Conhecimento não ocupa espaço. Confesso que já há uns tempos que não vejo nenhum vídeo do canal do William. Não tenho visto, não sei sobre o que ele tem publicado, porque tem sido tão variado, tão variado. Enfim, houve aqui uma altura, ultimamente, que ele publicava vídeos para ajudar outros youtubers, ou quem estava a iniciar um canal do YouTube. Falava aqui sobre coaching, mas neste sentido. Antes disso, falou da autoestima, sobre ser diferente. Eu gostei muito desta série, destes temas que ele colocou antes. Pronto, mas tem variado muito, tem passado aí, assim, por vários temas. Eu mantenho aqui, mas não tenho acompanhado o William. Temos o canal Herança Divina, que tem muitos vídeos de música e com meditações, com mantras. Vale a pena, vale muito a pena também a visita a este canal. Temos o Caducação, e se calhar isso vai demorar mais tempo do que eu achava que demorava. Se joga cara. Este fala muito sobre viagens, e como, na verdade, ele viaja, mas sem gastar muito dinheiro, ou quase nenhum, por aí. Temos o canal Escola Esotérica, que só pelo nome já diz muita coisa. Sobre Feng Shui, numerologia, signos, sensibilidade espiritual, afirmações, por aí. O Affiliadex eu mantive-me aqui. Achei interessante aqui algumas das partilhas, mas no fundo tem a ver com o marketing digital. Mas eu gostei aqui de alguns detalhes deste companheiro, e foi por isso que me mantive aqui com a Affiliadex. Temos o poder do subconsciente, a lei da atração, afinal eu não vou entrar em todos, porque está um bocadinho ainda demorado. Temos o canal Holograph, que eu já não me recordo, tenho que entrar para ver. Há o Holograph, ele também partilha aqui de Portugal vídeos com paisagens muito bonitas e músicas. Então também vale a pena dar aqui uma espreita. Temos o Make on Sagaz, é um canal de ASMR, que vale a pena espreitar. Se calhar um dia destes eu partilho aqui, se interessar também, os canais de ASMR que tenho, que subscrevo. E outros de relaxamento. Temos o... este não me lembro o que é, também tenho que entrar. Vandespila. É o que? E é de que? Feelings. Vídeos semanais. Tenho aqui o canal do professor António Bizes, que eu também não me lembro. Aqueles que já foi há mais tempo, eu não me recordo. Ah, já me lembro. Também não tenho visitado, mas também gosto muito deste canal, do professor António Bizes, sobre o poder da mente. Temos o canal Energia Zen, ASMR também, muito bom. Temos o canal da Yara Mandarino, que eu não me recordo que tipo de canal é. Ok? Sobre o despertar da consciência. Temos o da Natália Bonato. Ah, também gosto muito, também gosto muito. Eu não tenho acompanhado Natália já. Pronto, ela também não publica já há 5 meses pelos vistos. Pronto. Mas ela fala sobre autoestima, espiritualidade, fala sobre diversos temas muito interessantes do dia-a-dia e que, mas com a sua visão, não é? De uma forma descomplicada também, gosto muito. Awaken the World. Este é o canal de um filme, o filme Awaken the World, mas eles têm alguns filmezinhos muito interessantes também, para uma consciência mais elevada. Este, nós somos todos um, e às vezes aparecem aqui também vídeos do irmão dele, também tem um canal, mas ele fala sobre a espiritualidade. No geral, depois temos o Prince, Prince é a, Prince é a, já me lembro, Inspiration, Creativity and Music. Este eu o conheci pelo Facebook, o anúncio do Facebook, mas que achei muito interessante, um determinado videozinho dele, que eu acho que merece tornar-se viral, se não se tornou. Ele tem aqui temas muito interessantes e vale a pena espreitar o canal dele. Catiome. Oi. Bem, vamos a meio, não é mau. Ah, Catiome, há aqui umas conversas também, acho que é este o das conversas. Interessantes, ela também não tem publicado, eu não tenho visto dela. E exatamente, é o das conversas, tem sobre meditação, sobre ovnis, enfim, sobre espiritualidade no geral e consciência. A Carol Katat, ora, que eu não me lembro. Ah, não me lembro. Vai em frente e em frente, eu já não vejo há um tempo. Transportes em Portugal. Ah, já sei. Eu vi alguns videos que achei interessantes, achei divertidos e quis acompanhar, entretanto eu não tenho visto. O da Adriana Silvestre, que eu também subscrevo lá com o Sofia Morgat, já mostrei por lá. A SMR lá nas alturas. Doutora Cláudia Calil. Temos o portal da consciência. Aqui Cláudia Calil. Ah, ela fala sobre relacionamento com a comida, se eu não me engano. A alimentação, acho que é ela. Depois temos um curso em milagres. Se calhar não foi ela. Não, não está aqui, não deve ter sido o Izei, sobre TFT, EFT, Emotional Freedom Technique. Temos Lívia Oliveira, temos os caminhos ancestrais. Lívia Oliveira, missão do belo da arte e do artista na sociedade. Ah, esta mocinha também gosto de ouvir falar. A lei do espírito precede a matéria, o despertar espiritual depois do despertar da alma, o vazio existencial da alma, enfim, por aí adiante. Eu gosto de ouvir esta mocinha. Então, também está aqui. Entretanto, caminhos ancestrais, o vibrando alto. Tem tudo a ver com este tipo de temas, não é? O Hacker 77, já não me recordo porque é que está aqui. Luz na Nova Era é muito bom. Aqui foi ali naquela altura das divulgações. Pronto, ainda está aqui. Enfim, mas não tenho acompanhado. Temos o Luz na Nova Era, temos o Luz da Serra, muito bom também, o Luz da Serra. Eles partilham muitos vídeos, muitos temas diferentes sobre espiritualidade. É muito bom. De uma forma também muito simples. Atma Vidya é de Yoga, temos visão fraternidade, o pensamento positivo, também é muito bom, tem meditações e músicas e afirmações. Amor e açúcares, vamos ver. Açúcares simples, chamas gêmeas, por aí. Adeus, negatividade. Ah, este é o irmão daquele mocinho que eu disse há bocado também, espiritualidade. Temos a Revolução do Amor, sou parte da solução que eu exijo. Temos o Diário da Autoestima, de Marisa Mateus. Temos Sementes da Alma, o Café Quântico, também recomendo, embora não tenha muita coisa. Não sei se eles têm publicado, também não tenho visto, mas não tinha muita coisa. Fábio Lima, não me lembro. Juliana Kurokawa. Ah, o Fábio Lima é aquele mocinho então que eu gostei muito de ouvir falar, é este. Julgo. Meditação Guiada. Também não é este. Pronto, mas também gostei de o ouvir falar, por isso é que está aqui, entre os meus subscritos. Eu não tenho acompanhado o Fábio também. Não tenho acompanhado, assim é bem dizer, nenhum canal. Mas pronto, nestes últimos tempos. Salud, bem-estar e desenvolvimento pessoal. Temos a Juliana Kurokawa, Leonor Sampaio. Temos o Espaço Ki também, vale a pena o Espaço Ki, tem diversos temas diferentes. A Juliana, sim, este daqui, no meio da natureza que eu gostei muito, sobre a criança interior, autoconhecimento, enfim. Perdão. Também vale a pena, Leonor Sampaio, não lembro, vamos lá abrir. Eu estava a dizer que o Espaço Ki também vale a pena, sobre autoconhecimento. Ah, Leonor Sampaio, também gostei de ouvir, gostei muito de ouvir. Temos aqui o problema da moda, fast fashion, artes visuais no secundário, um lookbook hippie, gipsy inspired, regresso às aulas, o significado do homem. Ela não tem muitos, pelos vistos, não tem partilhado, porque, pois não. Há sete meses, o último. Mas valia a pena que a Leonor continuasse, porque eu estava a gostar imenso das partilhas dela e da forma dela partilhar. Depois temos o Despertar com Joyce, Elisa. Temos Sons do Silêncio. Temos Beatriz Cachi, que eu não me lembro. Régia Prado, Consciência Lúcida. Ah, sim, partilhar aqui umas aulas de yoga com uma professora de yoga que eu conheço. Tereza Conceição, daí, estar aqui também a acompanhar. A Consciência Lúcida, Misticamente. Iriana Martins. Sidney Bonfim, vamos lá tentar, porque eu não lembro. Rodrigo do Amor, Cosmos Interior. Iriana Martins, temos aqui... Sidney Bonfim. Temos o canal do Sidney. O Castelo da Alma, sim. Também temos aqui vários do Castelo da Alma. É um programa dele. O que mais? Temos, então, Rodrigo do Amor. Cosmos Interior. MX Vênus. Vamos entrar e ver. Esta, MN Entretenimento. Rafael Jordão. Nova Era Espiritismo. Esta é a MX Vênus. Estamos a ver aqui. Pronto, também numa onda um bocadinho diferente, não é? Temos, não vou entrar em todos, lamento, mas são muitos. A Janaína Moraes. Eu também gosto de ver os vídeos aqui da Janaína. Mente, Corpo e Foco. Carol Crown, que eu não me lembro, vamos entrar no dela. Poetoterapia. Temos o Espaço Caminho da Luz. Temos o Iago Vlog. Aqui, Carol. Mente em Transição. Expansão do Ser. Wesley Lino, que eu não me recordo agora. Professor Rogério Brant. Temos o Marcelo de Lisboa. Gisela Valim. Dicas sobre dicas. No Mundo ASMR. Rachel Newman, Soul Music. Feng Shui Lógico. Una Vida Plena. Fundo do Brilho. Amanda Dreher. Eu gostava muito de estar a entrar em todos eles e poder mostrar sobre o que falam cada um deles. Técnica dos chakras, meditação, benzimento com louro, por aí. Meditar Transforma. Temos a Garta Vídeos. Também recomendo, embora não tenham muito, mas é interessante. Aldeia Nativa. Teresa Cristal, não me lembro agora. Paulo Cassiano. Hope, Peace, Light. Yoga para você. Temos o Desvendando, os Astros. Humildade sempre. Jean Lourosso. Vamos entrar. Viagem Astral. O Prabhu Music, que é a editora de Eva Premal. Jean Lourosso. Temos Se Sente Bem, Sente Quem Você É, os 5 Elementos para Ser Benefício, ativando a prosperidade. Vivendo e aprendendo. Depois temos Antónia de Matos. Já falei dela aqui antes, porque subscrevo lá com o... Sofia Morgan... Com o... Ai, o Ideias Trazer por Casa. Eu nem lembro do nome dos meus canais. Temos o Spirit Coaching, Eliane Lobo, Nanda Bianchi, Terapias Holísticas, Grupo de Reiki, Relaxar e Meditar, também a Música Maravilhosa, Universo Reiki e pronto. Vamos entrar em mais um, eu não me lembro quem é, Eliane Lobo. E pronto. Estes são todos os canais que subscrevo aqui com o canal, a partir do canal Universo de Louros. Espero que possa algum deles interessar-lhe, se é útil de alguma forma. Entretanto, por hoje é só. Até breve. Eu tenho um dia feliz. Eu tenho um dia feliz. Eu tenho um dia feliz.